Fala galerinha, hoje eu vou mostrar um pouco do meliponário aqui do meu pai que ele fez. Primeiro começando com essa mandaçaia MTA, ela já está matriz, daqui a uns tempos ele vai dividir por essa caixinha. Temos uma mirim preguiça que ele comprou há pouquinho tempo, que já está bem forte, só que ainda não estão saindo, estão ali dentro. Temos essa ursul nordestina, bem forte, que é a matriz. Temos essa caixa aqui que ele vai passar divisão e essa outra aqui que ele ganhou no sorteio, bem bonita também, bem forte. E essa daqui que ainda é meio filha, daqui a um tempo já vai poder dividir ela, quando ela ficar matriz. Olha, dele fez essa platilheirinha. Olha, ele fez essa platilheirinha com as madeiras. Aqui também tem uma jataí bem forte, só que aqui na minha cidade está um pouco frio, daí elas não saíram muito ainda. Espero que vocês tenham gostado. E daí no próximo vídeo, eu e meu pai, ele vai ajudar eu a mostrar uma nordestina dentro da caixa da nordestina, beleza? Beleza?